Mais uma Depois te pegar por trás Sei que tu é safada Vai rebolar pro pai Eu vou socando, empurrando E tu vai querendo mais Paz, paz, paz Então vem sentar pro pai Paz, paz, paz Então vem ficar pro pai Paz, paz, paz Então vem sentar pro pai Paz, paz, paz Então vem sentar pro pai Receba o pivete Vai, mavada Novinha ou perigosa Você tá demais Vou dar tapa na bundinha Depois te pegar por trás Sei que tu é safada E vai rebolar pro pai Eu vou socando, empurrando E tu vai pedindo mais Novinha ou perigosa Você tá demais Vou dar tapa na bundinha Depois te pegar por trás Sei que tu é safada E vai rebolar pro pai Eu vou socando, empurrando E tu vai pedindo mais Paz, paz, paz Então vem sentar pro pai Paz, paz, paz Então vem ficar pro pai Paz, paz, paz Então vem sentar pro pai Paz, paz, paz Então vem ficar pro pai Então vem ficar pro pai